Beleza galera, voltando aqui, fiquei uns dias sumido do YouTube, não fiz vídeo Ah, não tava com muita paciência pra fazer vídeo, aí eu acabei deixando passar Mas, voltando a as origens do canal, resolvi fazer esse vídeozinho aqui Sobre essa revista aqui da Presta Editora Vai ser tipo um quadrinhos esquecidos, meio fora de época Tô querendo retomar a série Quadrinhos Esquecidos E esse aqui vai ser provavelmente o meu primeiro vídeo dessa nova série Android Quadrinhos do Futuro Uma revista que saiu só dois números E essa aqui é a número 1 Comprei ela do mercado do Xibi Bem baratinho E por coincidência, passou uns dias, eu consegui a outra Do meu amigo Leonir As duas tem desenhos do E.C. Nichel Eu não sei pronunciar o meu sobrenome desse cara É o mesmo artista que teve envolvido com o Rull ou Guerreiro Que tem vídeo aqui no canal Tanto essa, quanto essa história Tem um traço bem particular Eu gosto bastante do traço dele Um quadrinho brasileiro de qualidade Talvez eu faça um vídeo sobre esse artista Trabalhou bastante, principalmente para Presta e Graph Park Muito legal o trabalho dele Tem algumas histórias de outros artistas Essa aqui em especial me surpreendeu bastante Eu peguei pra ler Achei que ia ser uma história Fraquinha assim, de média pra fraca E gostei pra caramba dessa revista Essa aqui eu recomendo Não é muito fácil pra achar Mas se alguém achar no seu Pode pegar sem medo Beleza pessoal Um vídeo rápido aí Obrigado a todos Desculpa de demorar pra postar vídeo Estamos aí na área Valeu